Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim comigo, que isso tá tudo ótimo. No vídeo de hoje eu vou trazer a parte 16 da história descida, gente. Desculpem não ter postado muito ela esses dias, é porque eu tava precisando gravar ela e tava sem nada pra editar pra vocês, então agora eu tô trazendo. Então eu espero muito que vocês gostem. Pra mim saber que vocês estão gostando, deixa o seu like, se inscreve no canal se não for inscrito. E ativa o sininho pra ficar por dentro de todos os vídeos. Pra quem não sabe, esse é o Reagindo, eu apareço pra não dar direitos autorais no vídeo. E o vídeo sai do ar, então eu espero muito que vocês entendam e vamos pro vídeo. Não deixem mais ninguém entrar. A festa acabou. E você, vem. Meu Deus, o que que tá acontecendo? Vem aqui, eu vou te contar. O cara da Viago percebeu que vai parar de comer caviar. Eu soube disso tudo há um tempo já, doutor. No dia da videoconferência, o Conrado esqueceu o aparelho ligado. E aí eu entrei na sala e ouvi o doutor Sarmiento e o Conrado falando tudo isso que eu falei pro senhor. O Conrado era dessa ideia, tá tremendo até, é o que não deve. Cada 10 andares construídos, dois pros bolsos do Sarmiento, do Rebelo e do Conrado. Não falei antes pro senhor porque eu não tinha certeza se o senhor não tava envolvido. Não tinha nem o que pensar nisso, né? Ele era uma pessoa tão boa, dá pra ver de cara, assim. No meio de tanta gente desonesta. Difícil acreditar que alguém ainda possa ter caráter. Também é difícil botar a mão no fogo pra uma pessoa que a gente não conhece. A Penha, a sua amiga, não costuma se enganar com as pessoas. E o coitado tá apaixonado por ela, né? E a Penha de ter ficado com ele que é mais gente boa que o outro lá que só apronta. Ela me garantiu que o senhor devia estar fora disso. E foi muito corajoso. Colocou em risco não só o seu emprego, mas a sua carreira. Se metendo com gente muito mais poderosa que você. Então, mãe, ainda bem que deu certo, viu? Senão ele ia ficar sem emprego, aí ia fazer o quê? Agora, né? Você precisou esfregar na cara dela com o Conrado não vale nada. Não aguentava mais. Guardar todo esse amor aqui dentro. Não aguentava mais. Não pode te olhar e dizer com todas as letras. Eu sou louco por você desde a primeira vez que eu te vi. Coitado do Beijo, ela não sabia nem quem era ela. Ele já se apaixonou. Ai, gente, muito lindo. Espero que agora ela continue com ele. Pra ver você. Se eu soubesse como eu sonhei com esse beijo. Naquela noite do Hip Hop e do Pavilhão do Som. Quando você me beijou pra ser vingada, Rodinei. Irmã, eu não sei o que me deu naquela noite. Eu nunca tinha feito uma coisa daquela. É por mais que não presta, né? Você faz e tudo. 100 dias que nem o louco na internet. Pra ver se eu te encontrava. Aí eu fui te encontrar logo no show Pellqué, no show da Rosário. Tem gente que deve achar que isso é coincidência. Pra mim é destino. A novela tá só começando. Vocês vão sofrer um pouquinho até ficarem juntos. Irmã, você é o cachorro. Sabe que eu tenho filho. Mas essa criança não tem pai não? Pra ficar dois meses com ele, já era. Aí volta e fica com ele a vida toda. Rica! A gente manda buscar seu filho nos fins de semana. No fim desses dois meses, vocês vão tá rica. Pegar ou largar. Isso aí não tem nem o que pensar, né, gente? Pelo amor de Deus. Se não aceitar, é burra demais. É isso, gente. Vamos parar por aqui. Onde as meninas estão decidindo ainda. Acabou a bolada que elas vão ganhar. Pra ficar rica, de verdade. Por causa do menino. Não é só levar ele junto, gente? A minha filha querendo chorar, gente. Ou o pai pegar ele, já era. Sei lá, ficar dois meses. Depois fica a vida toda rica, né? Um futuro bom pro filho. Mas é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Pra eu saber que vocês estão gostando, deixa seu like. Se inscreve no canal se não for inscrito. Ativa o sininho pra ficar por dentro de todos os vídeos. Gente, me desculpem a demora de postar o vídeo da Cida. Porque eu estava sem gravar ela. Eu estava quase sem nada. E ela é uma novela que tem que editar bastante. Pra não dar direitos autorais. Mas é isso. Espero muito que vocês me entendam. E até o próximo vídeo. Tchau.